Mili, mas aí é tão interessante você ouvir uma coletiva de alguém que está há três anos, que já ganhou tudo e que as pessoas têm medo dele pelas reações, em comparação com uma coletiva de outro que está há três semanas, um pouco mais, e todo mundo está conhecendo ainda e joga umas cascas de banana, que parece que você está num outro ambiente. São coisas muito distintas, Abel e Carpini, muito distintas ainda. Embora o Carpini tenha vencido o duelo, lá na Supercopa, nos pênaltis, tenha ido até bem. E acho que os dois, de alguma forma, o Abel já faz isso há algum tempo, montaram seus times e fizeram algumas experiências pensando no jogo do domingo. Como o Carpini precisava vencer de qualquer forma, ele pensou primeiro em ganhar os três pontos com a Inter. Mas depois, ao longo do jogo, ele foi podendo experimentar outras coisas. E eu sempre falo isso, o Palmeiras sempre fica bravo. O São Paulo continua tendo um elenco melhor que o do Palmeiras. E é assim já há algum tempo. Por que o São Paulo ganha algumas vezes o Palmeiras? Porque o elenco do São Paulo é melhor que o do Palmeiras, há algum tempo. O time do São Paulo nunca é melhor que o time do Palmeiras. Porque o técnico é muito bom e os jogadores titulares já estão num nível muito avançado. Mas é aquilo. O que o Abel tentou fazer de diferente contra a portuguesa? A dobra de lateral foi para o outro lado. Colocou o Caio Paulista do São Paulo com o Piqueiresse. Não deu muito certo. Como ele faz normalmente lá com o Marcos Rocha e com o Mike do outro lado. Aí você pega o Carpini e perdeu o Caleri para o jogo. Aliás, é uma baita irresponsabilidade do Caleri. Aí, assim, a quantidade de opções que o Carpini tem para armar o time dele contra o Palmeiras, mesmo sem o Caleri, me impressiona. E às vezes isso pode ajudar o técnico e às vezes pode atrapalhar o técnico. E aí quando você fala do Rames, eu te entendo. Porque depois de tudo que aconteceu e do cara jogar 20 minutos assim, a Maria falou isso hoje mais cedo para mim. Todo mundo que for ao jogo no domingo vai querer ver o Rames Rodrigues. E se ele não começar jogando como ensinou o Carpini, na primeira, sei lá, vacilada do time, eu imagino que o nome dele, digamos, tome conta do estádio. Então o Carpini tem essas situações para lidar. Ontem ele não resgatou só a possibilidade de jogar com o Rames. O Luciano voltou para a briga também. Eu estava meio escanteado. O Luciano jogou mais com o Rames. O Luciano decidiu o jogo. Ele também estava na reserva. Então são... Como o Renato me provocou no início, não vai dar para jogar todo mundo. E os volantes, coitados, já estão se sacrificando absurdamente para o time funcionar. Agora, para o Rames jogar, como foi ontem, além dos volantes, precisa de mais um. E aí é como o Diniz faz com o time dele. Para o Ganso jogar, precisa de mais um. Além do Martinelli e do André, precisa do Arias que faz. O Arias, o que o Arias faz? Ele viabiliza o jogo do Ganso. E na seleção colombiana, ele viabiliza o jogo do Rames. A seleção colombiana joga com dois volantes. O Arias, correndo, o que o Rames não corre. Em torno do Rames. E o Carpini, como o Dorival fez no ano passado, quando colocou o Rames, colocou esse jogador... Vamos criar um termo para esse jogador. O jogador que viabiliza o craque. Colocou o Michel Araújo, que aí é mais um cara no meio de campo. E não menos um cara no meio de campo. Tudo isso para dizer o seguinte. Eu acho o time do São Paulo mais equilibrado com o Rames do que com os pontinhos. Qual é a sua escalação, Arnaldo? Não enrola, Arnaldo. Qual é a sua escalação? A minha escalação, sem o Caleri ou com o Caleri? Não, sem. Sem o Caleri. Sem o Caleri. Mas aí vai ficar óbvio... A minha escalação, sem o Caleri, seria Pablo Maia, Michel Araújo, Alisson, com o triângulo no meio. Michel Araújo sendo o viabilizador do Rames. Rames, na frente deles, Luciano e Lucas. Sem Ferreirinha, sem o Wellington Rato. Sem ponta. E com o Caleri, o Caleri entra, sai o Luciano, joga a dupla Lucas e Caleri. Luciano fica no banco. É a minha impressão para colocar, não todos, mas a maioria. Como o Flamengo está fazendo? Não todos, mas a maioria. Não vai jogar todo mundo. Não tem como. O Flamengo está com o Bruno Henrique e o Gabigol no banco. Mas jogar com os pontas significa menos um ainda. Então, se entra o Rato e o Ferreirinha, duas vagas a menos. Correto? Porque essas são as duas formas que o Carpinho, até agora, montou o São Paulo. Eu acho que com o Rames, ele pode acabar encontrando um time que reúna mais jogadores talentosos, evidentemente, além do Rames no time titular. Mas vamos ver se esses 20 minutos foram consistentes ou apenas um lampejo. Eu acho que o Arnaldo está querendo um pouquinho demais. A gente vai ouvir agora, e depois o Renato vai comentar, o que falaram o Rames, Rodrigues e Carpini. Dois dos vitoriosos de ontem. Porque tem mais um vitorioso que não vai aparecer aí, não. que é o Murici. Murici 1, Carpini 0. Vai, fala, Carpini. Mas uma opção dele não ficar no clube, por isso, fora do contexto, as pessoas às vezes pedem muito para o Rames, para o Rames ou Rames. A gente já tinha uma conversa de que ele não ficaria, então, claro que são coisas internas a serem tratadas. A partir do momento que, como você disse, tem essa virada de chave, e ele talvez se sente de novo feliz, importante dentro do processo, e volta a fazer realmente parte do grupo, é um cara tecnicamente indiscutível. Claro que ele chega num estágio físico diferente, e se o estágio físico não é tão bom, compromete também um pouco a parte técnica. Isso é uma coisa que vai ser gradativa. A parte física, naturalmente, ele vai entregar ainda mais toda a sua capacidade técnica e cognitiva que ele tem no jogo. É uma referência técnica que nós temos, por isso ele conseguiu participar um pouco da partida de hoje, mesmo tendo perdido todo esse período de preparação, esse período de pré-temporada, essa questão de fica ou não fica. Mas acho que o importante é que ele ficou, e a atuação dele foi muito satisfatória. A gente tem também o Rames Rodrigues Alimari. A gente vai melhorar muito também, e a gente vai por um bom caminho. Hoje foi uma vitória boa, espero que possamos continuar com o mesmo caminho. Foi uma noite boa, fiquei feliz por ter ajudado, o time fez um jogo muito bom, mas fiquei feliz pela vitória, e pelo jogo que a gente fez também. Ô, Marília, você quer fazer uma aposta comigo? O Rames não começa jogando contra o Palmeiras. Ah, não começa. Vai começar no banco de reservas, o Carpini deixa isso muito claro, ele ainda não está no estágio, ele precisa de uma série de coisas, tá? Agora, a virada de chave, vamos falar francamente, a virada de chave do Rames deveu-se ao fato de que ele pediu para sair do São Paulo, mas não conseguiu lugar nenhum para ir. Não tenho a menor dúvida que quando ele reclamou que não estava sendo relacionado, que era melhor ir embora e tudo, o empresário, os empresários dele, devem ter corrido todos os mercados, desde o Salditão até a Premier League, tentando arrumar um time para ele. E nem no Brasil apareceu um time. Aí, você vai sair, mas você vai ficar desempregado. E você vai sair com o São Paulo te devendo dois milhões. Então, é bom o negócio sair agora? Aí, eu acho que ele aquietou o facho, disse, não, então eu topo voltar. E aí, está voltando, está se esforçando, e jogou bem em 20 minutos, embora concorde integralmente com o Arnaldo, o Luciano jogou muito mais do que ele. Ele teve momentos... Ele é um jogador que quando pega na bola, você vê que ele tem talento. Agora, num jogo pegado, como o do Palmeiras, por exemplo, eu acho muito pouco provável que ele comece e deve entrar, se o São Paulo precisar. Isso é uma coisa que nós vamos ver durante o decorrer do jogo. Porque se o São Paulo estiver bem e o Carpini não quiser mexer, não sei necessariamente se o Carpini vai colocá-lo ou não. O Carpini disse na entrevista, não estava nessa parte que nós mostramos, que ele vai continuar a escalar o São Paulo pela cabeça dele. Por que ele disse isso? Porque o Muricy deu uma entrevista para o Arnaldo e para o Tironi e disse que, no início, o Carpini ia muito lá, conversava com ele e depois, aos poucos, foi se afastando. E disse também que no time dele era Ramos Rodrigues e mais 10. Eu não tenho a menor dúvida que o Ramos Rodrigues jogou por causa da entrevista no Arnaldo e o Tironi. Com certeza, para o Tironi. Eu não tenho a menor dúvida. É, mas é verdade. E o Muricy meio que forçou ali, tinha que botar para jogar. Mas ele já está dando lá o gritinho de rebelde, dizendo, é, mas vai continuar a botar na minha cabeça. Então, eu acho que o Ramos vai ficar no banco. Pode ser até que entre, entre bem como entrou nesse último jogo. só que o Palmeiras não é íntegro e meira, né? E a coisa do Palmeiras e do São Paulo anda muito... Desde que o Abel entrou, hoje o PVC trouxe essa estatística interessantíssima, né? São 21 jogos com 7 vitórias do Palmeiras, 7 vitórias do São Paulo e 7 empates. Ou seja, é impossível um equilíbrio maior, né? Agora, o que eu queria falar também de técnico, a gente já deixou de um pouco para trás, mas é porque eu fiquei com isso na cabeça. Gente, o Abel falou aquela história toda para livrar a cara do Everton, claramente. Ele não pode estar querendo dizer que ele vai arrumar uma nova maneira de jogar para o Everton. O Everton teve uma atuação desastrosa e o Abel, que é muito malandro, disse, não, não, eu estou instruindo, tá? Ou seja, chamou para ele a responsabilidade. Mas o Everton não está em grande fase mesmo, não. O Everton já há algum tempo ele vem, não sendo aquele goleiro espetacular que o Palmeiras está acostumado e que joga até na seleção. Vamos ver com a convocação agora, acho que o Dorival não vai chamá-lo dessa vez. No caso do Palmeiras, Arnaldo, é um time que não, como é que você falou mais cedo, não brilha, não é o que? Espetacular. Não é um time espetacular, mas é um time difícil de bater. A gente está indo para o terceiro ano seguido que o Palmeiras vai, por enquanto, ostenta a melhor campanha na primeira fase, o que vai dar a ele vantagens nas fases seguintes, principalmente se o Allianz Parque estiver pronto para receber as fases seguintes, imagino que estará. Mas ontem, ele tentou de novo um jeito diferente de jogar. A impressão que eu tenho é que ele fica feliz quando não dá certo, para ele falar assim, não, meu plano é que está certo. É o terceiro zagueiro ou o Marcos Rocha ou o Piqueirei, são os três no meio, um de cada lado. Eu tenho a impressão que ele colocou o Caio Paulista para falar, não dá, não dá não, é de outro jeito que eu vou jogar. É, hoje a gente já conhece bem, né, o Abel, eu ia pelas entrevistas, os lances aí, né, você ia pelas entrevistas, como o Renato falou, malandro como é, ou chamando a responsabilidade, aí mais um gol do Flaco Lopes, que, na verdade, né, Marília, Flaco Lopes, os argentinos nessa temporada, eles acabaram ganhando o espaço quase que a força. Flaco Lopes é artilheiro do campeonato e o Aníbal Moreno também, porque ele, de fato, Abel, prefere insistir nos já mais conhecidos. Muitos técnicos europeus são assim também, nos mais confiáveis e aos poucos ele vai colocando um ou outro contratado, um ou outro jovem. O Henrique também demorou. O que eu digo que ele não é brilhante, o time, né, não é espetacular e é muito difícil ser batido, muito regular. De novo, o Palmeiras não perdeu nenhum jogo essa temporada. Empatou com o São Paulo lá, e perdeu nos pênaltis, mas não perdeu, não perdeu nenhum jogo no Paulista. Ano passado foi o ano que o Palmeiras mais perdeu partidas, foi campeão brasileiro em pontos corridos. Então, tipo, essa regularidade, que é quase chata, é o que tem conseguido ao Palmeiras, não a hegemonia, mas uma participação nacional marcante em toda a temporada. e, na verdade, agora, nesse confronto todo equilibrado, sete para lá, sete para cá, sete empates, o mando, muitas vezes, fez diferença. O São Paulo já ganhou no Allianz, o Palmeiras já ganhou no Morumbi, mas, normalmente, o São Paulo joga melhor que o Palmeiras no Allianz, e o Palmeiras joga melhor que o São Paulo, aliás, o São Paulo joga melhor que o Palmeiras no Morumbi, e o Palmeiras no Allianz. Vai ser no Morumbi com torcida única dessa vez. Eu vejo o Abel muito motivado para esse jogo. E aí, do outro lado, que é a primeira vez que o Carpini vai fazer um clássico contra o Palmeiras no estádio, não no campo neutro do Mineirão, mas no Morumbi, a questão que o Renato fala de, ah, vai colocar o Rames só se o time estiver precisando, tem uma coisa que eu, olha, eu já vi todo tipo de técnico, mas nenhum técnico, nenhum técnico. Quando um estádio, parte da torcida, pede um nome, eu sempre fico olhando no cronômetro, porque eu tenho um cronômetro antigo, quantos segundos, não é minuto, quantos segundos o técnico vai demorar para colocar o fulano que a torcida está pedindo. Segundos. Pode ser experiente, jovem, estrangeiro, brasileiro. Ontem foi assim, Renato, sei lá, 10 do segundo tempo, torcida de Brasília, 1x0. Luciano, deu 30 segundos, 30 segundos, Luciano estava na beira do campo, saiu o rato. Depois, não entrou bem do lado direito, a torcida, olhei, 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 Rames, 45 segundos, o Rames estava do outro lado. Então, agora, a torcida do São Paulo, que já tinha o Caleri, Luciano, o Lucas, tem mais um nome para gritar, e às vezes, isso atrapalha o treinador. O treinador, o Dorival era a mesma coisa, viu? Com todo esse laço, técnico da seleção, falavam o nome lá, é Luciano, 30 segundos, vai, vai, entra, meu filho, entra. Então, o treinador, costuma não querer questionar a voz do povo. Vamos ver como é que vai ser no domingo, porque só vai ter uma voz, a do São Paulino, a do Palmeirente, de novo, vai ficar olhando pela TV. Tchau.